Eu não posso continuar sem sua namorada, acabou. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuvi, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E se você está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuvi, já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos de Poliana Moza. E terminou, meus amigos e minhas amigas, soltem os balões aí, produção de festa, o namoro Poli Eric aí nessa semana de Poliana Moza. E claro que a gente não poderia começar aqui a nossa análise aqui, né, de forma diferente aqui, falando a respeito desse, que foi o principal evento dessa semana que terminou de Poliana Moza. Pois é, galera, a semana começa lá com a Poliana e a Kéfia ficando tretadas por uma história mal esclarecida lá, graças aos prints que o Eric passou sem o consentimento da Poliana e disse que a Poliana consentiu que ele mandasse os prints para o Bento. E aí a história começou a ficar mal esclarecida, mas no final das contas acabou que, com tudo esclarecido, se transformou em insustentável a situação do namoro Poli e Eric. E logo assim a Poliana tomou a atitude de terminar o namoro com o Eric, porque poderia-se que a amizade entre Kéfia e Poliana fosse estragada por causa dessa mentira do Eric. É, galera, o Eric passou dos limites nessa situação aqui por si e a Poliana fez mais do que certo, mas é claro que a Poliana já era para ter terminado esse namoro lá quando o Eric roubou a caneta do João. Não fez naquela oportunidade, deu chance e agora, no final das contas, terminou. É aquilo, antes tarde do que nunca. É, galera, sobre o término do namoro Poli e Eric ainda. A gente viu que o Eric acabou não aceitando muito na boa, falou que a Poliana era hipócrita, surtou para o lado da Poliana. A gente falou aqui desde o começo que a gente era contrário ao início desse namoro Poli e Eric. Pelo histórico passado do Eric e pelo fato do Eric ultimamente estar muito agressivo. Relembrando aqui com vocês, galera, em uma oportunidade pouco antes da Poliana aceitar namorar com ele, se o João não separa, praticamente que o Eric iria agredir a Poliana. Esses, pessoal, são sinais que você não pode jamais ignorar antes de começar um namoro com alguém. E foi algo que a Poliana fez. A Poliana aceitou namorar com o Eric, mesmo sabendo de como o Eric estava. E aí, cara, não tinha como dar em outra. Agora que o Eric terminou com a Poliana, ele vai tentar deixar a Poliana mal falada lá na escola rútil, o lar toda. Isso poderia ter sido evitado, Matheus? Sim, essa história toda poderia nem ter começado se a Poliana tivesse usado a razão, tivesse usado a cabeça e não tivesse aceitado namorar com o Eric. E se a Poliana não tivesse feito a grande burrada cagada de dar um fora no João. Então, galera, eu vejo muita gente falando das atitudes do Eric, falando mal do Eric por si. O que não é errado. Mas, pessoal, a gente não pode jamais deixar de destacar que essa foi uma situação que a Poliana escolheu se colocar. Quando ela dá um fora no João, que era o cara que realmente amava ela, lá no começo de Poliana Moça, dizendo que não estava preparada para namorar com o João, enquanto estava preparada, na primeira vez que o Bad Boy pede, para namorar. E aceita namorar mesmo com todo o histórico do Eric nos últimos episódios, pouco antes dela aceitar o namoro. Então, pessoal, não dá para tirar também a parcela de culpa da Poliana, porque foi uma escolha dela aceitar namorar com o Eric. E na ocasião também, pessoal, ignorar pessoas próximas como o João, o próprio pai e a melhor amiga, a Kessia, que haviam a alertado. E aquilo, quando você não usa a sua razão, é claro que você padece também. Então, no meu ponto de vista, eu coloco aqui também que a Poliana tem sim a sua parcela de responsabilidade ao aceitar namorar com um cara como o Eric, ignorando todo mundo ao seu redor e todos os sinais. Então, cara, não dá para a gente tirar também aqui a parcela de responsabilidade da situação que ela se colocou sim. Por mais que a gente chegue e critique o Eric com toda razão, não dá para você chegar e dizer que a Poliana não foi avisada. Que a Poliana foi só enganada que o Eric mudou. Porque final teve, pessoa alertando teve, mas ela ouviu alguém? Não. A Poliana decidiu ouvir somente a sua intuição. E aí quebrou a cara, terminou chorando a semana. Conforme vocês puderam ver após terminar com o Eric por si. É, galera, em paralelo ao fim de Poli e Eric, galera, a gente também acabou vendo nessa semana a Poliana começando a ser observada por si, né? O que, no final das contas, é um preparativo para o sequestro dela que vai ocorrer aí ainda até o final desse mês de novembro em Poliana Moça. Quem ainda não viu todos os detalhes disso, dá uma olhada aqui no vídeo dos cards, pessoal. Então, galera, é isso. Termina o namoro Poli e Eric e entra-se naquela pergunta. Juliana, vem agora, Matheus? Galera, tem o sequestro aí na frente. Então, Juliana ainda vai demorar um pouquinho. E claro, obviamente, que mesmo que não tivesse o sequestro, iria demorar um pouquinho. Porque, naturalmente, quando você termina um namoro, e ainda um namoro da forma como foi o Poli e Eric, você dá um certo tempo para começar novamente a pensar, a se relacionar novamente. Mas, é claro que é questão de tempo para Juliana vir. Eu acho que só vem depois do sequestro da Poliana. Porque está muito em cima a questão do sequestro com o término Poli e Eric. Eu não acho que tem tempo hábil para se ter namoro Juliana no momento. Mas, que vai ter, vai ter, né, cara? As expressões faciais da Poliana, quando ela fala do João e quando o João fala dela, a química que os dois têm, né? É claro que nos remete à ideia de que Juliana está mais próximo do que nunca. E, para fechar a nossa análise, cara, eu queria aqui, né, destacar positivamente, galera, a frase que a Helena disse para o Eric. Eric, realmente, você não tem amor próprio, cara, aonde já se viu querer a qualquer custo ficar com uma garota que não gosta de você, que gosta de outro cara. Isso realmente é muita falta de amor próprio, galera. Se alguém não gosta de você, em um mundo aí com várias pessoas, por que que você não procura se valorizar, né, e procurar alguém que verdadeiramente te ame? Essa aqui é a principal mensagem que eu acho dessa semana. É claro que amor próprio é algo que falta no Eric e que a Helena já entendeu. Que se, tipo, o João não gosta de mim, gosta da Poliana, ele tem mais é que ficar com a Poliana e eu vou me valorizar para encontrar alguém que goste de mim verdadeiramente. Porque é isso o mínimo que eu mereço. Então, meus amigos e minhas amigas, isso é tudo o que eu acredito que a gente possa falar a respeito dessa semana que se passou de Poliana, moça. E você, quer acrescentar mais alguma coisa aí na nossa análise? Comenta aqui embaixo. E dessa forma, sem se estender mais, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Jesus Cristo, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!